E a partir de hoje, Nazário, a tua missão é fazer Cada dia que passa, cada minuto, cada segundo Dornar a Cátia cada vez mais uma pessoa santa e feliz O teu compromisso é o mesmo Tu vai viver pra fazer o Nazário uma pessoa santa e feliz Quando tive passar, fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto No Japão, um vento, um tufão Uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na sua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus pra tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei Só pra te falar Largo tudo Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Vindo sem brata pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra sonhar Pra sonhar O que era sonho se tornou realidade De pouco em pouco a gente foi a rir A cacha, essa aliança é sinal que eu amo você E ser fiel Que Deus me ajuda a viver e a cumprir essa promessa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nazário, essa aliança é sinal de que eu amo você muito E serei fiel Que Deus me ajude a viver e a cumprir essa promessa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Se a gente se casar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Lindo sem brata pra ficar Toda noite mesmo no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra contar domingo Na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar Num avião a decolar Lindo sem data pra voltar Toda de branco no altar Quem vai sorrir, quem vai chorar Ave Maria, sei que há Uma história pra contar Pra contar Uma história pra contar Legenda Adriana Zanotto